Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de faxina aqui no canal. Sábado ou por aqui, são 7 horas da manhã. Tô em casa, tô indo lá na casa dos meus pais, porque hoje é um vídeo de faxina diferente. Hoje eu vou limpar a casa deles e eu vou mostrar tudo pra vocês, pra dar uma revezada aqui no canal, pra parecer uma casa diferente, cômodos diferentes. E pra vocês verem também o jeito que eu limpo, né? Acho que vou varrer, passar pano, tirar pó, vou organizar geladeira, limpar os móveis, e daí eu vou mostrando tudo pra vocês, espero que gostem. Então gente, eu vou mostrar pra vocês a disposição dos móveis, ali foi o Fred que passou, que é o coelho dos meus pais, aí aqui é o quarto dos meus pais, então aqui tem a cama, que a roupa de cama tá limpa, não precisa trocar, aí essas roupas eu vou dobrar e guardar, colocar o cobertor, aí vou limpar esse vidro aqui, e também vou limpar os espelhos do guarda-roupa. Aí o guarda-roupa tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou organizar num próximo vídeo. Daí vou varrer e passar pano aqui no chão, daí aqui tem esse, eu não sei o que é isso, gente, mas é de pendurar a roupa e a balança, que eu vou passar um paninho também, e é isso. Aí aqui está o Frederico, ele sempre participa das faxinas. Aí aqui é o quarto que eu dormia, que agora é o de visita, também tá organizado, minha mãe sempre deixa organizada a casa, e daí eu só limpo mesmo. Daí ali vou limpar esse vidro, aqui é a cama, também tá com a roupa de cama limpa, aqui é o aspirador que eu uso, e daí tem esse aparelho, esse daqui, e mais esse aqui, que fica pendurado, aqui é um cabide pra guardar, e esses são os aparelhos de academia, digamos assim, que a minha mãe deixa aqui pra ela fazer. Daí vou varrer e passar um pano aqui no chão também, e aqui é isso. Aí aqui é o corredor, a sala tá organizadíssima, só tem que tirar o pó, varrer e passar pano, e aspirar os sofás. Aqui no banheiro eu vou esfregar o chão, trocar esses tapetes, limpar o espelho, e limpar a pia e o vaso. Como vocês podem ver, parece que eu já fiz a faxina, né, mas tem bastante coisa pra limpar. E aqui tem esse piso, que tu olha assim, tá limpo, mas quando tu varre e passar pano, tu vê que tava sujo, então é um piso ótimo. Aí aqui essa toalha eu vou botar pra secar, porque ela tá limpa, aqui vou trocar essa, e aqui dentro eu vou só limpar ali na prateleira, organizar essas coisinhas aqui e lavar também. Aí vindo pra cá é a sala, como eu falei pra vocês, daí aqui tem a estante pra tirar o pó, ali o bar, ali tem alguns produtos que eu vou usar, aqui tá o suporte que eu vou gravar, e daí aqui é a cozinha, daí eu vou limpar esta pia, este fogão, esta coifa, aqui tá o Thor dormindo, ele não quer ajudar na faxina, o Fred tá lá, essas cadeiras eu acho que eu vou tirar daqui, vou guardar, eu não sei, ela já colocou as cadeiras assim na mesa, mas depois eu vou aspirar essas cadeiras aqui, limpar o vidro da mesa, aspirar aquela cadeira, e essa poltrona, e daí aqui essas loucinhas ficam, daí depois ela guarda, aqui tá o bico da Luna, que é a outra cadelinha da mãe, que é a Pug, que não apareceu ainda, aqui tem bastante chão pra varrer e passar pano, aqui tem só limpar esse freezer, e tirar o pó desse balcão, guardar algumas coisinhas que tem fora do lugar, limpar esses vidros aqui, esta porta de vidro e aquela janela ali, e daí passar um pano nesse micro-ondas, e nesse forno, e nessa máquina de lavar louça, tirar o pó, né, e limpar a geladeira, daí depois eu mostro, limpando a geladeira, o freezer eu nunca mexo, a geladeira tá assim, ó, vou mostrar pra vocês um antes, com certeza tá mais organizado do que a minha, depois eu limpo e mostro pra vocês, daí aqui na frente é o pátio, vou só lavar essas calçadas ali, aqui depois essas motos eles vão tirar, e daí eu vou lavar essas calçadas aqui fora, aqui umas manchinhas que tem no vidro, mas é isso aqui, e daí, vindo aqui, não sei se vocês entenderam a disposição, aqui é onde entra, daí aqui entra pra sala, aí lá tem o quarto do meu irmão, que geralmente é ele que limpa, então por isso que eu não vou limpar, daí lá tem o quarto de visita, o banheiro e o quarto dos meus pais, daí aqui o empreendedor pra guardar, e aqui a calçada, que tem pra, pra lavar, aqui na frente, e daí aqui é a garagem, ali são pedras que a minha mãe embala também, assim como eu, daí aqui eu vou limpar esses três vidros, essas três janelas, com o galo cantando de fundo, aqui é uma mesa belíssima, com o banco de madeira que eles mandaram fazer, e aqui em cima são as embalagens das pedras, ali embaixo são basezinhas de madeira da embalagem também, que caiu, daí tem que guardar, aqui tem mais caixas, eu vou botar pra lá, e daqui esse papel é o mesmo que vocês viram, ou verão ainda, no vídeo que eu tô desprocastinando lá em casa, que é o que a gente embala mesmo, pra vocês entenderem, porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar, ou não vai entender, daí aqui eu vou varrer, vou passar um pano, ou vou esfregar de mangueira, não sei ainda, o resto já tá praticamente organizado, e aqui, essas coisinhas tem que guardar da mangueira, aqui é aquela estantezinha da parede, que é da sala, aqui tem a porta, que vai pra sala, e pros quartos, e aqui tem a porta que vai pra cozinha, e aqui tem o Fred, ó gente, ele participa de todas as faxinas, todas as faxinas, ele quer me ajudar, ó, então é isso, e vamos pro trabalho. Então gente, eu e o Fred estamos aqui, pra dizer que, agora eu vou limpar os espelhos, meu look de faxina belíssimo, aí eu separo uma baciazinha, e daí eu uso esse shampoo aqui, sim, a minha mãe aprendeu a limpar com o shampoo, os vidros e os espelhos, e daí agora eu sempre limpo, e fica maravilhoso, sabe, não fica mancha, não fica aquele vidro assim, que parece que passou uma lesma, tá, então eu boto um pouquinho assim, só pra dar uma espuminha, aí eu preencho com água, aí eu lavo com um pano, né, um pano lavado e torcido, e daí depois, eu passo um paninho seco, e ele fica maravilhoso, vou mostrar pra vocês, aí aqui, já arrumei a cama, já dobrei e guardei aquelas roupas, aqui já tirei o pó, aqui tá o meu suporte, e preferi deixar o cobertor assim, do que esticar, porque essa roupa de cama é muito bonita, maravilhosa, então, não valia nem a pena colocar o cobertor, então agora eu vou limpar esses espelhos aqui, tem duas, três manchinhas só, tipo aqui, assim, como sempre, o Fred circulando, quando ele começa a fazer isso, ele não para mais, ó gente, ele começa a se arrojar, se arrojar, e ele não para mais, ele fica bem louquinho, então aqui agora, eu vou passar o pano, já limpei os dois quartos, aí vou usar também o shampoo, que deixa o piso brilhoso, e vou usar esse Uau Perfumes aqui, o cheiro dele é bem bom, então, só botar isso aqui na água, e passar o pano. Gente, eu quero mostrar duas coisas muito lindas, que tem aqui na casa dos meus pais, a primeira, eu não sei, gente, se isso é um jacaré, um crocodilo, não sei, isso aqui é tudo de pedra preciosa, que é o que a gente embala, que às vezes eu falo, eu sei que tem gente de outras cidades, que pode ser que não entenda, mas é isso aqui, ele tem até sobrancelha, é bem pesado isso aqui, tá gente, é de pedra mesmo, eu não sei falar para vocês que pedra é essa aqui, mas é muito lindo, e a outra coisa linda é essa aqui, ó gente, que sou eu, essa foto, não sei se eu tenho lá em casa, mas, eu acho que eu devia ter uns 12 anos nessa foto, aqui, eu não fazia sobrancelha ainda, meu olho sempre um de cada cor, não tinha espinhas, uma pele belíssima, não tinha nenhum boleto, nenhum trauma, nenhuma ansiedade, então, quis mostrar para vocês. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então é isso, tô aqui em casa já ofegante, meu Deus, casa dos meus pais é muito grande. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo o que tu achou dessa faxina, da casa. Compartilha esse vídeo com aquela amiga ou amigo que adora uma faxina pesada. Um beijo e até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.